Galera, eu não sei se vocês já viram, mas ocorreu um tumulto em Nova York no começo do jogo quando o Pokémon GO foi lançado por causa de um Vaporeon. Pois bem, no vídeo de hoje vocês vão ver um tumulto que talvez tenha sido até do mesmo tamanho causado por um... Vocês vão ver, então bora pro vídeo! E galera, eu também quero saber qual Pokémon mais raro que você já achou até agora. Me diga aí nos comentários. Fala galera, eu recebi mais um vídeo de Pokémon GO e dessa vez, pessoal, estou aqui no Parque do Guarapoeira porque vamos capturar muitos Pokémon. Vocês vêm aqui, já está um pouco tarde da noite, já deve estar bem escuro aqui pra vocês porque a iluminação não está ajudando e olha quanta gente veio aqui hoje! E vamos direto para as notícias! Vamos caçar muitos Pokémon hoje, galera. Então é o seguinte, se eu achar alguma coisa rara aqui com vocês, vou mostrar um pouquinho do local, eu volto, beleza? Vamos lá, pessoal, acabei de achar um Pokémon pré-histórico que eu não tenho CP509. Ele pode me ajudar, ele, vamos lá, ele, deixa eu dar aí. Vai, vai. Agora, cena de captura. Eu tenho que pegar esse Hamanite. Raspberry na cara dele pra ele ficar mansinho e a gente já vai meter uma Great Ball em cima disso. Então por que eu quero um Hamanite, gente? Porque é um Pokémon pré-histórico. É um Pokémon... Aí não disse CP509, vai e o Vulture vai ficar muito forte. Então, um... Não, não foge! Ótimo! Vai, um, dois, três... Vamos fazer bola curva, que são as mais fortes. Desde que a gente acerte. Então a gente vem aqui e... Tô! A gente não foi um lançamento Nice, mas foi um lançamento. Então, faz uma comida. Um! Dois! Mais um, mais um! Três! Pegamos o Hamanite, ele me respeitou nesse vídeo. Até agora eu não consegui perder nenhum Pokémon legal. Então, gente, registrando na nossa... Nossa, Pokédex aqui, vai! Vai! Pegamos um Pokémon muito louco. CP 509. Então é isso aí, pessoal. Uou, galera! Voltei aqui e vocês não sabem o que acabou de nascer. Um Dragonair, mano! Eu preciso pegar! Dragonair! Vai, galera! Tipo, eu tinha aparecido um Parasections, já ia gravar. E, cara, agora é a hora. Eu acho que eu vou pedir pro moço segurar minha cama. Moço, posso te pedir pra segurar minha cama? Muito obrigado! Muito obrigado! Vamos lá, pessoal! Vai correr muita gente pra cá agora. Mas eu tenho muito que pegar esse Dragonair. A chance? Quase zero! Mas vamos lá! Agora é a hora. Minha mãe tá me ligando. Fica pra depois, mãe! Tem um Dragonair aqui. Eu quero pegar muito. E vai ter que ser no lançamento? Bom, então eu vou lançar aqui essa Great Ball. E a gente vai lançar na cara dele. Entrou na cara dele. Vamos lá, Leonie. Saiu! Não! Vamos lá, galera! Ele escapou. Porque isso aqui vai ser uma missão muito difícil. Eu tô falando sério. Vai ter que fazer um lançamento muito bom. Tipo esse. Agora, pelo amor de Deus, eu tenho que ficar. Eu vou dar o Raspberry. Eu esqueci de dar o Raspberry. Um. Dois. Saiu! Não escapou. Vai! Vamos meter o Raspberry nele. Eu não posso perder esse Dragonair. Vai, galera! Great Ball. A gente gira. Gente, vocês estão vendo as pessoas indo. Lançamento do Nikes. Agora é a hora. Vai, galera! Um. Dois. Escapou. Ai! Ainda tá aqui. Vamos lá, galera. Vai, vamos lá. Vamos lá. Isso tudo é por causa do Dragonair. Vai, galera. Vamos. Entrou na Pokébola. Vai. Agora tem que ir. Gente. Um. Dois. Escapou de novo. Raspberry nele. Cara, isso aqui tá sendo muito difícil. Tá sendo muito difícil. Vai. A gente gira aqui. A gente gira e a gente joga. Errei. Vai. Um, dois, três e... Foi. Derramo a Pokébola de novo. Um, dois, três e... Foi. Errei. Eu tenho que pegar isso. Eu tenho que ser um lançamento bola curva porque a chance é maior. Vai. Um, dois, três e... Lançamento nice. Gente. Tem que ir. Pelo amor de Deus. Entrou. Um. Dois. Saiu. Ele não tá escapando. A parte boa é essa. Mas tá muito difícil. Tá correndo muita gente aqui. Vai. Um. Eita porra. Dois. Três. Nossa, ele deu o dodge. Vai, galera. Tem que ser agora. Entrou. Por favor. A chance é pequena. Um. Dois. Três. Pegamos o Dragonair, porra. Peguei. É meu. É todo meu. Registrando na Pokédex. Muito obrigado. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Todo mundo pegando o Dragonair 705. E já vamos pegar esse Parasect. Por quê? Porque a gente não tem. E o CP dele? Tá bom. Vamos aqui numa área iluminada. Que aí vocês conseguem me ver melhor. Vai. Um. Um. Três. E. Cara, que emoção. Que emoção. Vai. Você não tem ideia, menina. Tá muito emocionado. Eu tô nem conseguindo jogar Pokéball andando no Parasect. Lançamento nice. Agora, por favor, Parasect. Fica aí. Um. Escapou. Não vai fugir, não. Isso aí. Vou jogar Great Pop porque a chance é maior. Um, dois, três e... Ah, não foi de novo. Um, dois, três e... Pode segurar pra mim, menina. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é nosso. Parasect é nosso. Vai. Fica dando essa Pokébola, pelo amor de Deus. Um. Dois. Mais um. Três. Pegamos o Parasect também, gente. Já começamos esse vídeo. Melhor começo de vídeo do mundo. Melhor começo de vídeo do mundo. Eu tô muito estérico. Mais um Pokémon na nossa Pokédex. Eu tô até tremendo aqui, cara. Porque eu pensei que esse Dragoné ia fugir. E eu já venho com vocês. Mano, eu acabei de achar o Rodrigo aqui, cara. Tá uma loucura, mano. Porque assim, galera. As pessoas me falam e eu fico... Caraca, você me conhece, mano. Você é inscrito? Que legal. Então vamos lá. Você tá aparecendo no vídeo. Manda um recado aí pra galera. Deixa o like. Isso aí, galera. Deixa seu like aí no vídeo porque ajuda pra galera. Deixa o like, hein. Ajuda muito, hein. Isso aí. Like, like, like. Que nem o Moca Dias. Vamos lá, pessoal. Estava aqui. Eu tô chegando no Planetário novamente. Porque é o lugar mais louco desse parque do Ibirapuera. Já chega aqui uma Bellsprout top, né. CP legal. Ela deu doge. Essa piranha aqui de boca aberta. Essa piranha do Aruan aqui. Vai, vamos lá. Vai, 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 vai. Lançamento Nis. Lançamento da Nils. Tá, vai. Agora balança. Um. Tá de troca comigo. Vai, um, dois, três e... Nice. Lançamento nice. Agora ver se fica. Um. É dois. Porcaria. Porcaria. Vou ter que apelar com essa piranha aqui. Vai. Lançamento nice dois. Agora ver se fica só. Piranha da boca aberta. Pelo amor deus, filme minha cara. Aqui tá gravando a tela, né. Um. Pegamos a piranha da boca aberta. Agora, galera. Vamos no meio daquele monte de gente ali. E vamos pegar muitos pokémons. Eu não tenho muito tempo, mas vai ser louco. Vai. Vai. Um, dois, três. Sério. Não, não. Não, não. Diga comigo. Santos Dumont. Não. Santos Dumont. Inventou. Inventou. O avião. O avião. Não foram. Não foram. Os irmãos Wright. Os irmãos Wright. Os irmãos Wright. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aqui no Ibira. O próximo vídeo vai ser muito legal. Então, galera. Já deixa aí seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no nosso canal. E, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dragonair, mano. Falou, mano. Então, galera. Eu quero saber. Qual foi o Pokémon mais aro que você já pegou até agora? Diga aí. E, galera. Falou, gente. Eu fui. Até o próximo vídeo. Valeu.